Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização o convite que me foi endereçado. Para mim é um prazer estar nesta sala, porque esta escola foi a minha escola de formação base na área da Educação Física e do Desporto e, portanto, é com muito orgulho que estou presente neste seminário. Em relação ao tema, o tema é um tema muito aliciante. Poderia ser abordado sob várias perspetivas, mas como o tempo não é muito, até porque o trabalho vai ser um dia de trabalho muito intenso, vou tentar ser o mais preciso e conciso relativamente a este tema. A minha apresentação, eu vou centrar-me em duas partes distintas. Numa primeira parte, apresentar aqui algumas questões teóricas sobre a formação a longo prazo, porque é disso que se trata quando estamos a falar da integração de jovens no alto rendimento e depois apresentar um caso concreto que penso que todos conhecem, é a situação de evolução do Pedro Portela enquanto jogador do Sporting e das seleções nacionais, já que fez sempre esse percurso desde muito novo, desde que começou a jogar handball em Leiria, que é a cidade de nascença. Como todos sabemos, os resultados do alto rendimento dependem em muito tudo aquilo que é feito desde o início da formação dos jovens praticantes. Portanto, é um processo evolutivo que ao longo dos anos vai permitindo que, quando os atletas atingem uma idade mais avançada, porque é aí que conseguem beneficiar da potenciação das suas capacidades, todo esse percurso, como eu dizia, vai condicionar esses resultados no alto rendimento. E é por isso que os treinadores da formação têm um papel determinante para o bem e para o mal, dos atletas ao mais alto nível conseguirem ter sucesso ou menos sucesso. Por isso, deixava aqui uma palavra de aparência a todos os trabalhos com os jovens, das idades mais tenras, porque isso é determinante da forma como esse processo é conduzido, como esse processo é liderado, que estímulos os jovens têm para no futuro poderem ser melhores e conseguirem resultados de nível que nos deixa a todos orgulhosos pelo trabalho desenvolvido. Sabemos que o processo de formação é um processo que demora os seus anos, demora o seu tempo, não é uma coisa muito rápida, e portanto é preciso termos atenção que ao longo desses anos são várias as etapas que os atletas devem percorrer. Há etapas evolutivas com diferentes níveis de desenvolvimento dos jovens, em que é importante nós definirmos e termos consciente que tipo de estímulos é que nós vamos dar para proporcionar um desenvolvimento tendo em vista a melhoria das suas capacidades individuais numa perspectiva sempre, e por quando bola um jogo coletivo, da relação com os colegas. Como se trata de um processo a longo prazo, é importante nós sabermos para onde vamos, e para isso importa definir alguns objetivos terminais daquilo que se pretende alcançar. Se estes objetivos não forem determinados, trata-se de um percurso errático e que pode ir para um caminho que não seja o mais conveniente, aquele que nós gostaríamos de alcançar. Portanto, em primeiro lugar, aumentar a capacidade de rendimento, melhorando a saúde do atleta, e depois, como nós à frente vamos ver, esta questão da saúde é pertinente porque os atletas trabalham muitas horas e se não tiverem uma saúde que lhes permita suportar essas cargas de treino, nós não estamos a ajudar em nada, estamos a dizer por em casa a saúde do atleta. Por outro lado, desenvolver de forma polivalente as diferentes capacidades e habilidades técnico-tácticas desportivas, portanto, aqui tudo o que tem a ver com a aprendizagem do jogo e com a vivência da competição. Por último, aumentar progressivamente os fatores que incidem na melhoria do rendimento e na formação da personalidade, e isto tem muito a ver com a predisposição para treinar, para competir, perante sempre grande exigência e com grandes dificuldades. Porque se nós não conseguimos criar estes níveis de exigência, não vai ser possível os atletas ultrapassarem a sua zona de conforto, digamos assim, e sem esta ultrapassagem não é possível alcançar resultados de excelência, que é isso que, em última análise, nós pretendemos. Numa perspectiva mais global, aquilo que pretendemos é aumentar, digamos, todas as capacidades de forma integrada do atleta para ele conseguir ultrapassar as dificuldades que a competição em si encerra. Como já disse anteriormente, o processo de formação, e sobrepondo aqui sobre um quadro que identifica as fases da carreira do atleta, as fases da formação são várias, são prolongadas no tempo, e se nós olharmos aqui para as duas primeiras fases deste gráfico, a etapa de iniciação e a etapa de desenvolvimento, portanto, é aí que nós podemos centrar o processo de formação a longo prazo dos atletas. E como já vos disse também anteriormente, estas duas etapas têm várias fases com diferentes níveis de desenvolvimento, e aqui os estímulos que nós damos aos atletas são determinantes para depois, no futuro, nas fases de otimização e manutenção do rendimento esportivo, conseguirmos que os atletas tenham uma superação das suas capacidades para conseguirem alcançar resultados de excelência acima daquilo que nós todos gostaríamos. E portanto, isto, numa perspectiva de dar um pouco, ou resumindo um pouco estes aspectos mais teóricos, isto é um processo que nós temos de ter consciência que não se esgota numa época, não se esgota num mês, não se esgota numa semana, é um processo em que os treinadores têm de ter paciência para conseguir que há todas as condições que o desenvolvimento das capacidades dos atletas lhes permita no futuro resultados acima daquilo que é expectável. Em relação ao caso concreto que eu vos queria apresentar aqui, e aqui eventualmente começará a ter mais interesse para vocês aquilo que eu vos venho cá dizer, um pouco a história do Pedro Portela. O Pedro Portela veio para Lisboa com 17 anos, era atletador de académica de leiria, e no ano em que veio, 2007-2008, era a sua primeira época de júnior. E o Pedro Portela, quando chegou a Lisboa, foi submetido a uma intensa preparação, não diria física, mas de handball, trabalho específico. Ele trenava 5 vezes com os séniores por semana, e os treinos dos séniores normalmente são ao final da tarde, entre as 5 e as 7 horas, e depois trenava com os júniores 4 vezes por semana após esse treino. Significa que ele por semana fazia entre 8 a 9 treinos, com preparação semanal. Para além da preparação semanal, ele durante este primeiro ano que veio para o Sporting, e porque já fazia parte dos planos de detecção de talentos da Federação, fez todos os estágios e competições da Seleção Nacional Júnior B. Em termos da participação na competição, ele nos séniores fez 3 jogos pelos séniores, mas era uma competição que estava na Liga, portanto o Sporting na altura estava a competir na Liga Profissional, e não está ali referido, ali apenas estão referidos a competição oficial da Federação, portanto fez 2 jogos. Nas competições da Federação, neste caso, era da Taça de Portugal, em que marcou 3 golos. Em termos dos júniores, fez todo o campeonato dos júniores, tendo marcado 144 golos. Esta questão dos golos é importante para nós vermos depois mais à frente a diferença entre estes valores e depois o que conseguiu mais alguns anos à frente. Em termos de resultados esportivos, esta época, e relembra, era a primeira época em Lisboa, teve o 7º lugar no Campeonato da Europa de sub-20, integrando a Seleção Nacional. Nós depois passamos 2 anos, porque seria muito exaustivo estar-vos aqui a dar estes dados todos, na época de 2009-2010, é uma época, de alguma forma, referência, quer para o Sporting, quer para os atletas do Sporting, porque houve alguns resultados significativos que permitiram transmitir a ideia aos atletas do Sporting que podiam competir com os melhores e vencer aos melhores. Em termos de preparação, o Pedro fazia 7 ou 8 anos por semana, com os séniores, normalmente é o plano semanal de treinos dos séniores, em termos de júniores, passou a fazer apenas 2 treinos por semana com os júniores, isto sempre cumulativo, ou seja, ele aqui aumentou um pouco o volume de treino a que estava submetido, em termos das seleções, continuou a participar nos estágios e competições, felizmente que o Pedro foi um atleta que nunca teve muitas lesões que o impedissem de atingir esta dificuldade para participar em todas estas atividades. Em termos da competição de séniores, vejam a diferença, fez 33 jogos, tinha marcado 115 golos, portanto, na primeira época fez uma participação residual, também era muito mais novo, aqui com 2 anos mais velho, o campeonato de séniores já participou quase em todos os jogos, nos júniores, participou em 10 jogos, no nosso entendimento, era aqueles jogos em que ele, em que justificava que ele pudesse ter tempo de jogo com um nível de competitividade superior, não é? Depois, competições europeias, e neste ano, o Sporting venceu a Taça Challenge, fez 8 jogos, tendo o Pedro marcado 17 golos. Em termos dos resultados desportivos, 6º classificado no Campeonato Nacional de Júniores, de Séniores, primeiro classificado no Campeonato de Júniores, e vice-campeão da Europa de Sub-20. Aqui, tal como em 2007, 2008, ele estava já a participar na seleção da idade correspondente, não ao escalão dele, mas ao escalão acima. Por último, e uma referência importante, pelos aspectos que já referi anteriormente, o Sporting venceu a Taça Challenge, e isto foi, claramente, uma mais valia em termos de experiência competitiva internacional, para os atletas do Sporting. O Pedro, quando veio para Lisboa, tinha reprovado na escola, por faltas, e nós, quando o convidámos para vir para Lisboa, assumimos um compromisso com ele e com os pais, que ele vinha para Lisboa para jogar no bolo, mas tinha que estar. E o estudo dele, houve aqui algumas circunstâncias que levaram a que ele se empenhasse, e ele seria a pessoa mais indicada para esclarecer o que mudou nele, porque ele tinha reprovado por faltas, e no primeiro ano que veio, conseguiu fazer o décimo ano, e passado dois anos, está a frequentar o décimo segundo ano. Há aqui um pronome curioso, que é, no primeiro ano, houve uma altura que o pai ainda ligou para ele, e ele despachou um bocadinho sem correr, porque estava a estudar. E o pai, preocupado, ligou para o diretor, pá, o que é que se passa com o Pedro, que o Pedro está a estudar, deve haver alguma coisa que está a querer mal. E, portanto, há aqui algumas pessoas que são testemunhas disso e que conhecem esta história. Passando um pouco mais à frente, mais uma época desportiva, 11, 12, aqui o Pedro, já é o primeiro ano sénior, e, portanto, aqui a questão do Júnior já não se coloca. Plano semanal de treinos dos séniores, Seleção Nacional, Ah, foi a primeira participação em que ele foi chamado, tendo participado em 4 jogos do play-off, em 2011, 2012, em termos de resultados esportivos, foi classificado no Campeonato Nacional de Séniores, a vencedora da Taça de Portugal, mais uma vez, a competição europeia com alguma expressão, o Sporting foi semifinalista da Taça de Challenge. Aqui, o Pedro estava-se a preparar, em termos da escola, para fazer os exames nacionais, para depois, mais tarde, poder fazer um ingresso em ensino superior. Em 2012, 2013, corresponde ao primeiro ano em que eu sou treinador principal do Sporting, o Pedro não difere muito do ano anterior, a única coisa que difere, tem a ver, foi com os golos que ele consegue marcar, em termos de campeonato nacional. E aqui, isto também significa, significa que, se ele marcou mais golos, é porque também, naturalmente, teve mais tempo de jogo e, portanto, isso permitiu uma maior afirmação dele em termos da equipa. Em termos de competições europeias, houve uma redução do número de jogos, houve só dois jogos nas competições europeias, infelizmente, para o Sporting e para os atletas do Sporting. Resultados esportivos, terceiro lugar de Séniores, vencedor da Taça de Portugal, finalista derrotado da Supertaça. Na presente época, e estamos a aproximar do fim, a realidade é esta, a época não terminou. Em termos da seleção nacional lá, o Pedro participou em seis jogos da qualificação para o Campeonato do Mundo 2015, tendo marcado 17 golos. Em termos do Campeonato Nacional, nós temos 22 jogos realizados, corresponde à primeira fase do Campeonato. O Pedro tem 141 golos marcados. Em termos das competições europeias, neste momento vamos com sete jogos, e ele tem 39 golos marcados. Em termos de resultados esportivos, o Sporting terminou a primeira fase em primeiro lugar, foi vencedor da Supertaça no início da época, e neste momento, o Pedro foi o terceiro melhor marcador do Campeonato Nacional, e em relação à fase de grupos, é neste momento, ao fim da terceira jornada, o melhor marcador. De facto, o orgulho é muito, e a nós também, enquanto treinador, enquanto responsável da equipa. Neste momento, o Pedro é estudante universitário, e portanto, desejamos-lhe as melhores felicidades do mundo, enquanto estudante, enquanto jogador de handball, estamos todos muito orgulhosos de poder ter acompanhado toda este trajeto, e nós estamos a falar de 6 anos, e ele neste momento está no sete do meio, no Sporting, e, portanto, o caminho foi um caminho cheio de trabalho, mas nos deixa muito orgulhosos. O Pedro, e isto é possível, porque o Pedro é um atleta com muita ambição, no final de janeiro, a Federação Europeia fez uma reportagem sobre o Sporting, e o título que deu foi Full Commitment, Passion and Skill, traduzindo, grande compromisso, paixão e habilidade. Eu arristo-me a atrever que tudo isto nos resume um pouco o que é o Pedro Portela enquanto jogador. Tenho um enorme compromisso com o treino, ele adora treinar, está sempre disponível, tenho uma grande paixão pelo handball, e depois, às vezes, o que é o mais difícil, tenho muita capacidade, tenho uma grande predisposição para jogar. Mas não é tudo do meu ponto de vista, e aqui é um aspecto mais pessoal, eu acrescentava aqui à ambição, e como nós podemos ver ali numa entrevista que o Pedro deu, o meu sonho é poderes ver na Liga dos Campeões. Isto significa que a ambição faz parte do Pedro Portela, e se não fosse esta ambição, ele sequer não tinha passado estes sete anos connosco com um sorriso nos lábios desde o primeiro minuto que veio para Lisboa, e portanto, não será fácil a quem não tem esta ambição querer ser dos melhores e atingir o patamar mais elevado da competição no handball, poder submeter-se a um trabalho desta natureza. É tudo. Obrigado.